Música Parabéns pra vocês Nesta casa querida Muitas felicidades Muitos anos meus Ó galera, aqui o Alex em ação aqui na laje Dos chepeiros O que que seria O dia dos chepeiros, aniversário deles Sem a Xepa E a Xepa hoje tá como? Hoje nós tá como na Xepa Só a Xepa hoje Só a Xepa Ó galera aqui Galera lá, tio Kipiba, tio Top Nem tem mais que tá aí, já sumiu daqui Tio Caio, tá todo mundo aqui Tio Paulo aqui atrás, que tem ele ali Tá aqui, tio Lê, um monte de gente E é isso aí O vídeo de hoje é simplesmente Xepas, pipa mandado Xeperos, a galera aí E tudo mais Beleza? Se você gostar, deixa aquele like maroto Aquele comentário Tamo junto E compartilhe com a galera Valeu Tio Sinelos Tio Sinelos, estamos na laje do tio Ivan gravando Aqui ó Aqui ó, ali enroscando Ó, cadê? Lugar diferente hoje aí pra gravar Tem mais vindo lá em cima Ó, tá vindo vários galera Vários, vários Ó Tá vindo aqui Tá vindo outro aqui Outro lotado aqui em cima Ó Aí ó, mais um lotado Será que a gente pega Algum pelo menos? Vamos dar uma olhada aí e acompanha nos próximos vídeos Tá chegando, ó Tá chegando Tá chegando Não, não NÃO Olha, olha o tanto Olha a galera Tudo esperando, ó Tudo esperando o Pipa, galera Não acreditamos Sem chance Olha só Que decepção, mano Ali é o cantinho da depressão Tá vindo mais Vamos lá Tá vindo aqui, ó Aqui ó Tomou rela aqui, galera Tomou rela aqui Tá indo lá em cima Tem um passando aqui em cima Aqui ó Passando aqui na laje Ixi Ó o piseiro, ó o piseiro Ah, vai passar A linha aqui, ó A linha passando ali, ó Ó a linha ali, ó Cortou e aparou aqui, galera Cortou com esse preto aqui, ó Cortou e aparou, ó Tem mais que pra subir aqui na laje aqui Resenha tá monstra, ó Galerinha Tio Caio, Tio Paulo Jesus Galera aí Opa Tio Neto E Pipas aqui Olha, ó Só Desculpa, deixa eu ajudar eles aqui Galera aqui, ó Galera do céu Tá vindo vários Tá vindo vários, mano Olha só isso aqui, mano Isso aqui é o paraíso da Paraíso da Xepa, mano Paraíso da Xepa Isso sim, olha Aqui ó Mais vindo aqui Outro tecendo lá embaixo pra parar Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Olha lá, ó Pra parar ali o azul Na parte de cima aí pra parar Pode ir Olha isso, mano Olha, cara Tá bonita aqui, mano Chicana aqui, ó Olha o outro, velho O biquinho de biquinho de biquinho Olha, três aqui, véi Três, mano Olha, mano Olha, olha só Novador, lá Olha, Jesus, já cortou a linha Aqui em cima, aqui, ó Aê, amarrou Vai, amarrou Vai, amarrou Aê Ai, meu Deus do céu Deu ruim Ainda não trouxe um piba, mano Show de bola Olha só, mano Eu acho que o cara quer parar Aquele ali, ó Olha lá embaixo, mano Olha isso, galera Olha, olha isso, galera Isso a Globo não mostra Isso a Globo não mostra, ó Só o canal Te olha a X em ação, aí, ó Caraca, hoje é só Xepa Opa Tem um puxando aqui Acho que ele vai querer cortar o cara lá, ó Ah, cortou aqui embaixo, ó Vamos embora, ali, ó Abrindo dois tecos, ó Rabiola, ó Bora Cê é louco Cê é louco Cachoeira Olha isso, mano Olha isso, mas Filma aqui Olha isso, mano Top demais Show de bola Isso aí Olha lá, mano Porto Yavaro aqui Tá indo pra lá Porque tava aqui, ó Gente, o corpo tá... Olha lá de downline, filho, mano Olha lá, ó Tem mais Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Passando aqui agora, ó Mais um lá em cima, lá, galera Olha que top, mano Hoje o couro tá comendo, mano O couro tá comendo Estamos aqui em Taquera E o couro tá comendo Tem vários, mano Tem mais aí Já, já Mais pipa mandado Resgate Adrenalina pra vocês aí, ó Chegando aí pra galera Aí, ó Olha lá Vai parar o preto lá atrás, ó Olha lá Olha ali, olha ali, Adelina Ali embaixo, ó O dedinho tá aqui, ó Olha lá Vai parar, vai parar Ou não vai parar Vai parar Aí, rapaziada Esse peixe, esse peixe Olha lá Conteúdo diferenciado Hoje aí pra vocês Deixa eu pegar o desgatado Deixa eu pegar a contenção Do estilo de tutelis aí, ó Olha lá Deixa eu pegar o que pegou Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Mário Mário Hoje o Paulão aí, ó Como é que é soltar a tigera aqui O Paulão, qual é? Sensacionary Sensacionary Isso aí, cheio de bola Ah Ele rodou demais, né? Rodou, rodou Jogou pra baixo Jogou pra direita Jogou pra esquerda Tenteou Voltou E não foi Não pegou Não pegou Passando Passando Gente, olha aí Que fala o Paulo E eu avisando Avisando pro Babinho Pegou? Mais uma aqui embaixo O Caça Ele me deu a linha Mas ele me deu o réu Meu Deus Tá certo O Caça já tá aí Já? Ina embora A Viola Ina embora também A Viola Ina embora aqui Mas o Pipa tá aqui Olha lá O Pipa Ina aqui em cima Olha lá O Pipa Ina embora aqui, galera Galerinha do meu coração Cadê ele? Sumiu de novo Mas eu vou pegar ele pra vocês Aê Tio Alê achou de novo Isso aí Esse veio pra laje Esse é nosso Esse é nosso Tá caindo Opa Tá caindo Só se for lá de baixo Esse aí dá pra pegar na rua Pega aí A galera se preparando Todo mundo correndo Na rua Na rua Na rua Ah Passou Ah Já tá lá Oxi Todo mundo aqui A expectativa Olha lá Passou Trágico 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 Lá embaixo O chipeiro lá embaixo Será? Ah é Embaixão Passou 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 Aqui ó A laje da xepa Hoje A laje da xepa Não para Um pipa Galera Aqui Não passa nem rabiola Não passa nem rabiola Aí ó Terra viola Três Ó Três Passando lá Cadê? Lá em cima Lá ó Três Cara Olha isso Galera Ixi Um já abriu O teco do outro Que foi pra lá Que agora Liberou os outros dois Que tá indo pra cá E é Tá Tá show de bola Tá show De bola Isso aí Ih Aparou pela linha Galera Aparou pela linha Ó lá ó Aparou os três Mano Olha só Ih Foi junto Ó lá ó Foi junto Agora é quatro Mano Quatro Show De bola Próximo Aparou Aparou E a laje tá on Galera Ó lá Aqui Dois Três Opa Três Aqui em cima Três mano Mudando aqui Aqui Passando aqui Mano São vários Galera Vários Passando aqui O laranjinha Deixa eu passar Mano Tem vários Vários passando Ó o gradão Foi roscado Da roja Isso aí Já tem essa cor na linha aqui Que é da laje Vamos lá conferir os próximos capítulos Meu Olha o tanto de pipa caindo aqui Ó o vermelho Olha lá Um aqui Outro bolhoso Cara correndo lá embaixo Um azul caindo aqui Mais ou menos Aí ó Caindo ali O outro afundou aqui Agora Olha mano Nossa senhora Caiu lá em cima da laje Caiu lá Gente é muito pipa mano Muito pipa de verdade Na laje Na laje Na laje Na laje Ó o molequinho Ó Ó Pra pegar lá Ó Ó Lá Lá Na laje Aí ó Aê Puxa perdi Ó lá Pegou É isso aí Pipa véi A velocidade de vocês pipa mano Olha o outro aqui Deu bololô aqui Mano Vem então Tá brabo Tá brabo aqui galera Tá brabo Vem tá aqui mano E isso só Ó lá já mandado ali ó Bora Ui foi E foi também Dois aí gravado pra vocês E editado E editado Pra terra do Pejudo Show de bola Show de bola mano Legal pra caramba Conteúdo diferente aí Espero que vocês gostem Deixa aquele like Maroto Se você não é inscrito no canal Se inscreva E tamo junto Aqui Aqui Olha lá Parou Dois Foi um Ina embora Aparou pela linha Tá pela linha Tá aparado pela linha Galera Tá aparado Pela linha Olha isso galera Olha Isso Escapou E o outro foi aqui Ina aqui E mais um aqui ó Ixi Maria Cê é loiro Como diz o tio Paulo Aí vai soltar o resto Abre soltar a roupa Pegava 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 Nossa Levou mano Já levou E fez em três tecos Mano Orelhinha parou Já parou aqui pra nós Orelhinha de gato E aqui Apresento pra vocês O Pipa Batman Olha o Batman chegando aí ó Tio Luiz esticando aqui Esticando Não pega estirante Agora vai Esticando Aqui embaixo Tombo Tombo A laje tombou Olha o T Bonito hein Laminado Isso aqui vai a parar E não lá embaixo Ainda parou A galera Cortou Olha o T aí Para o T aí Caio Olha o T aqui ó Vai Caio Dá sim Dá Olha o T aqui Vai 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 Olha o cara lá parou Achei ele tá muito no meio Poxa lá Enganchou a viola Corar de novo Vai escapar Vai escapar Isso aí Próximo Nossa Só foi Cortou a rabiola E foi embora Cê é loiro Olha lá Agora ficou sem rabiola Olha lá Ficou sem rabiola Próximo Como o Tio Luiz fala E tenho aqui Imbora Imbora Tio que pimpas aqui ó Já tá no Tentando catar o bichão Olha Pra preto e branco Ixi Já foi Já foi Ficou com medinho Foi choque Olha lá Olha o Verdão Oi Ficou em choque Ficou em choque Quebrou e soltou Já era Olha o Verdão Cheio de linha aí Foi embora Já era Menos um Menos um Aí vamos Para Parabéns aqui ó Cortou a linha Tá esperando virar lá E cê vão ficar nesse aqui Pra não perder Que o pimpas dele é preto Com rabiola transparente É um filme Vai dar tempo Não vai Vai dar não Vai dar não Deixa ir embora Vai embora Deixa Deixa Eu tentei pegar aqui O cara fez um bololô Ali Esse cara Esse cara aqui Ó Outra aqui tá parado Já vou explicar o que aconteceu Ó Pegar um peso Vamos ver se o cara vai parar Beleza ó Ele aparou aqui Certo Esse cara que tá na linha Tentou Tirar a linha desse daqui O pimpas desse daqui ó Aqui ó Tá vendo ó Aí ele foi e tomou relo Ele foi e tomou relo Fechou? Isso aí Corta o pimpas não Corta o cara Corta o cara Corta o cara Vai reparar os dois Será que? Abri no meio Pra sair no vinte Abri no meio Vamos lá Pegou o vácuo Bora Arrasta Pegando o vácuo Pra caçul Seta mano Ah parou um Eita Outro 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 Desce no outro Ave Maria Nossa Nossa Tá bom Já abriu pra ficar bonita Tá top Isso aí Jesus falou Olha só Olha só Opa O que chegou aí É o torto Olha o rostinho aí Olha esse pretão A linha dele aqui Nossa Vai pegar na sua linha Vai pegar na sua linha Cê é louco Não para de ficar não Não para de ficar não Pode vir Ah não De novo não De novo não De novo não Essa mão aí Tá meio complicado Mano Eu não posso falar nada Que eu passo igual Foi lotado Quebrou a linha na mão Olha só Foi na mão Mano Eu perdi cinco vezes Olhando com alto Mano Trágico 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 O monstro voltou Gravação De latinho De latinho Tá chegando Chegou Nossa Zanxin Tá vindo mais aí galera Tá vindo mais aí Ó Vindo mais Mais aqui embaixo Subindo Tá vindo Tá vindo Como eu falei Conteúdo vai ser diferenciado Só pipa mandado Resgate Analaje Tudo que acontecer Analaje Vou passar para vocês Tem um ali no fio Já enroscar Tentando pegar Cadê Olha lá Tem água ali ó Subindo a de ser Olha lá Isso aí Será que vai aparar? Oi Foi mesmo Aê Mostra a cara do chepeiro Olha o chepeiro ali Olha lá Olha o sorriso Olha o que vai levar o melhor Ah Já parou mesmo Falou que ia parar Já parou Cortou Já parou Cortou Já parou Mas a mentira Vamos ver se vai trazer agora Vamos lá Esse é das antigas Aí sim Vai escapar Show de bola Esse aí tá lindo demais Adoro esse tipo de pepo Cortou Cortou Descarrega Descarrega pra ver se chegou Não Assim não Descarregadinho Vai boladão Vai agora Olha o raião Peixinho Oxe 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 A raião Ih mano Ele disse que ia parou Eita Afondou 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 Olha aí Subiu 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 Respira Respira Descarrega Já é Já é Ó O cara parou pelo estirante E levou Vai vir mais um aí pra vocês Galerinha Ado Diz O jejum Up 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 Legenda por Sônia Ruberti